Estou aqui no berçário e escola infantil Vila Amor, que eu adoro, de paixão. É muito amor envolvido mesmo aqui na escola, gente. Estava aqui conversando com a Fabiana, que é a proprietária aqui da escola, e ela estava me dizendo do retorno que tem tido aqui com o programa. O que me deixa muito feliz, que as pessoas vêm no programa, as matérias aqui, vêm as fotos no Facebook, e vêm até a escola e matriculam os seus filhos. Fico muito feliz com isso também. E também estava comentando com ela, que as pessoas vêm até mim me perguntar sobre a escola, que vêm, que a escola é linda, realmente é um espaço lindo, lindo, lindo. Foi decorado assim para as crianças mesmo, com muito bom gosto, com o que as crianças realmente precisam e gostam. Então, é mesmo uma escola muito bonita. E às vezes eu escuto comentários do tipo assim, é, mas berçário e escola infantil, né, é só para cuidar das crianças, né. Mas eu queria dizer que pode ser que por aí seja assim mesmo, né. Os outros escolas, os outros berçários, só cuidem das crianças. Mas aqui na Vila Amor não, a Vila Amor é uma escola diferente. Aqui, olha, a Vila Amor tem como compromisso zelar pelo bem-estar da criança em todos os sentidos. Mas o trabalho dessa escola vai muito mais além do que cuidar. Aqui promove-se o desenvolvimento emocional, intelectual e social da criança, respeitando cada uma como um ser único e precioso que é. Aqui é um espaço lúdico, um espaço de trocas, de socialização. Trabalhamos para que a criança se sinta segura e autoconfiante, oferecendo condições para que ela seja questionadora, seja uma criança que saiba das coisas, né, que sinta as coisas e questione, ativa, que construa valores e aprenda a respeitar o próximo, que falta muito isso, né. Aqui na Vila Amor, o seu filho vai aprender a respeitar o próximo. Enfim, formamos aqui crianças cidadãs. Contamos com o apoio de profissionais como terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga e nutricionista, para que nossa prestação de serviço seja sempre excelente. Além disso, proporcionamos à criança o contato com a língua inglesa, através da vivência bilíngue, o que é outro diferencial aqui da Vila Amor. Só na Vila Amor tem inglês para as crianças. Cabe aos pais e responsáveis a escolha consciente do melhor espaço educacional para os seus filhos. É uma escolha muito séria, né, quando a gente vai colocar o nosso filho na escola, já desde pequeno, muito pequenininho, né. A escola é muito responsável pelo que os nossos filhos vão ser quando crescer, por isso eles têm que gostar da escola, tem que ser um espaço que vai muito além do só cuidar. Por isso, vem para a Vila Amor, que é a melhor opção para a sua criança. É, não tem outra opção realmente melhor. Lembrando que aqui os lanches estão inclusos na mensalidade. Não pede-se nada nas datas comemorativas, como tem por aí, né, no dia dos pais pede não sei o quê, né, no dia das mães pede não sei o quê lá. Não, aqui na Vila Amor está tudo incluso na mensalidade. Venha para cá, venha conhecer, tenho certeza que você vai se apaixonar pela escola, vai adorar. Converse com outros pais que têm os seus filhos aqui já, que a escola já funciona desde o começo do ano, então já dá para ter uma ideia aí de como que é a Vila Amor. E venha para cá, traga seu filho para cá, você também. Um beijo! E aí 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 Obrigado.